Acidente registrado na BR-174B, bem próximo ao posto 100. Aqui no momento, uma senhora sendo encaminhada pelo corpo de bombeiros, recebeu já os primeiros atendimentos. Ela que estava numa moto bis, acompanhada da filha. Aqui a gente observa os capacetes que saíram com o impacto e ali uma senhora sendo encaminhada. Aparentemente, fraturas expostas em uma das pernas. O corpo de bombeiros fazendo os primeiros atendimentos para o encaminhamento dessa senhora, ainda não identificada, para o Hospital Vale do Guaporé. As informações que tivemos aqui no local é que um veículo Uno acabou causando este acidente e fugindo do local. Segundo informações também, uma terceira pessoa que viu o acidente está aí no encalço deste condutor, deste veículo Uno. Ainda são informações preliminares. A polícia militar já está no local também, junto com muitas pessoas curiosas, parentes dessa senhora que está sendo ali atendida pelo corpo de bombeiros. Um acidente grave acontecendo aqui na BR-174. Nós conversamos com o senhor Luciano de Oliveira, ele que mora aqui nas proximidades e relatou a falta de sinalização, a falta de conscientização dos condutores. Segundo ele, aqui necessita sim de um redutor de velocidades bem próximo. Segundo ele, outros acidentes já aconteceram aqui, inclusive fatalmente. Eu moro aqui, certo? Eu tenho essa oficina aqui de refrigeração e aqui está um perigo. Os carros passam aqui com 150, 200, certo? Tem que ter uma lombada aqui, tem que ter uma lombada. Semana passada morreu um rapaz ali, morreu um rapaz ali. E agora essa vítima ali na esquina ali, eles entram com tudo. De noite eu só vejo aqui, é vupo, parece uns aviões, entendeu? Então as autoridades têm que tomar uma responsabilidade e fazer uma lombada aqui, está precisando. Olha a outra vítima que estou vendo agora, né? Então pessoal, vamos se unir com mais amor, as autoridades, o prefeito, os deputados, os vereadores, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, que aqui está precisando de uma lombada. Está precisando de uma lombada, não tem fiscalização nenhuma. No hospital, informações da vítima, identificada como Raquel Vitória dos Santos, de 26 anos. Chegamos lá, encontramos a senhora ao solo já. E segundo informações lá de terceiros, foi uma colisão frontal. Onde o veículo evadiu do local, não prestou socorro às vítimas. E as informações a princípio são essas. Agora no local a gente observou muita gente, em determinado momento, chegou inclusive a atrapalhar o atendimento de vocês ali. É, assim, é complicado porque forma bastante uma parcela de gente ali curiosa e acaba atrapalhando o atendimento porque fica comentando o estado da vítima, né? Ali no caso a vítima possui algumas escoriações, fraturas nos membros inferiores, né? E esse tipo de comentário acaba atrapalhando o estado emocional da vítima, né? Ela teve múltiplas fraturas em um só membro, no membro inferior direito, na perna direita. A princípio foram duas fraturas ali em diferentes locais do membro. Criança, a gente chegou lá no local, ela já estava sendo amparada por terceiros, né? E chegamos lá no local, ela só possuiu algumas escoriações bem leves e não houve nenhum machucado, nada mais grave com a criança, não. A polícia militar foi acionada e no local a informação de que o condutor do veículo que ocasionou o acidente foragiu sem prestar socorro à vítima. A dona Raquel, ela foi socorrida pelo corpo de bombeiro, foi levada para o hospital, né? Com suspeita de fratura na perna direita. E nós tivemos informações ali dos populares que se encontraram no local, que foi um veículo Fiat Uno de cor branca que se envolveu nesse acidente e ele fugiu do local sem prestar socorro à vítima, né? E nós estamos também aí no encalço aí procurando saber aí do paradeiro desse veículo. Se alguma pessoa aí da sociedade avistar um veículo Fiat Uno com a frente aí batida, pode estar ligando aí no 190 também e 197 para que a gente possa lucidar esse acidente de trânsito aí que houve o crime aí de omissão de socorro.